A tropa do caramelo tá na pista rapaziada, olha lá ó, sincronizado, treinado e capacitado, mais conhecido como os irmãos Shelby Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu corpo me sinto a ser assim, fazia correria os canabri atrás de mim Aprendi ser esperto, aprendi a me defeita, no meio da malandragem, solto fumaça Cresci no mar quebrado, onde não pode dar mole, onde amigo e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu corpo me sinto a ser assim, fazia correria os canabri atrás de mim Pulei o muro da escola pra correr atrás de pipa, jogar conversa fora, biloca em Fica matar gato de pedrada, rasga o lixo do vizinho É muita ocorrência pra um só menininho, é divertido, aprontar fazer o que é proibido Pedra no tejado, brincadeira de bandido, espingada de madeira Mocinho e bandido, vida louca desde cedo Atalhos inimigo mais folgado da rua, tipo mais aloprado Jeitinho de marreto, carinha de folgado, odiado, escola classe Eu sinto de ensinar meu chumbi, dar meu brinquedo, de matar menino Muitas vezes minha mãe me chamou de capeta, eu sou o tipo... Já começa a acontecer, baixo dessa chuva pode continuar Aleluia da ti, glória e aleluia de lá E não dá dois irmãos, com a bênção na irmã Vejo minha vida e dicas Dá de desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A primeira de vocês Obrigado.